Já tá tudo madurinho, ó. Olha aqui, os kiwi. Tá tudo molinho. O teu pai compreu já assim, gente. Tudo mole. Pelo menos apinho, não. Gente, já falou pra gravar. Foi, meu Deusão. Não, não, não. Deixa eu ver deitar. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Souza e vocês vão sair mais um vídeo meu, é claro, né? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favorzinho, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, né, também. E vai lá pro meu Instagram, que é esse aqui, ó. Vai lá, que a gente vai ter um papo, vai dar umas ideias. Segue a gente lá também, meus amores. O vídeo de hoje é de comprinhas, 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 né, gente? Vocês sabem que eu amo abrir aqui com vocês as minhas comprinhas, tirar dúvidas de vocês, né? Caso vocês queiram comprar esse produto que eu tô comprando, né? E fica com dúvida. Será que vem? Será que não vem? Como não é? Como não é? Enfim, enfim. Então, hoje eu venho, eu gosto de compartilhar aqui com vocês, né? Gosto sempre de tá abrindo aqui as minhas comprinhas com vocês. Elvis tá gritando lá na sala, é assim. Basta eu começar a gravar. Agora, antes era esse cachorro aqui do vizinho, agora é Elvis. No sábado, eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, tá? Mas as minhas comprinhas chegaram ontem de manhã, lá na loja onde eu trabalho, né? E eu guardei, olha como eu sou, gente. Eu guardei, nem tinha curiosidade, ansiedade pra poder abrir. Não, eu guardei bonitinha, só pra fazer um vídeo hoje, com outro dia, pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá ver o que foi que eu comprei. Tem um monte de saquinho ali, eu nem lembro mais, assim, algumas coisas, tá? Mas foi compra da Shein. A Shein não demora tanto assim, não, tá, meu povo? Então, vamos lá. Eita nós, aqui, ó, gente, pra vocês verem, ó, o saco, tá aqui, lá atrás. Eu não abri, o que eu vou deixar aqui, pra amanhã eu fazer um vídeo com o gosto do dia, que é melhor, né? Então, eu vou abrir com vocês. Não quero mais tesoura, não sei o negócio de rasgar com tesoura, não. Deus é mais, aí eu vou rasgar o meu produto. Se eu tô achando dinheiro na lata do lixo, é? Oxe! Então, eu vou... Abrir assim? Eu vou abrir aqui em produção. Não, produção tá aqui me ajudando. Ah, acho que não veio todas as coisas que eu comprei, não, tá? Gente, acho que aqui foi em cada loja, né? Aí eles juntam lá na central deles, pra vir tudo em um pedido só. Mas eu acho que a internacional ainda não veio, né? Tô achando, né? Vamos aí. Vamos abrir logo esse menorzinho, né? Que a gente vê o que é isso aqui. Aí, gente, tá tudo lá atrás. Eu deixo pra abrir com vocês. Vou mostrar pra vocês. O que será isso aqui, hein? Enquanto isso, é algo que está lá. Acabamos com tudo na sala. Nada, nem um brilhinho a mais. Nem nada. Deixa eu ver aqui. Ah! Meu Deus! Eu disse pra minha filha. Cuidado que tem coisa de quebrar. Nossa! Tcharam! Um óculos. Produção. Tá vendo que tinha coisa de quebrar? Ai, meu Deus! É que pequenininho. Será que é de que? Jesus, é de criança. É de criança. Ixi, como é isso aqui? Ah, não. É de criança. Gente, eu tô achando. Ele é muito pequenininho. Nossa! E aí, povo? Vou deixar o precinho aqui do lado, tá? Dele. Lembrando que foi tudo na cheia, tá? Mas eu tô achando isso aqui de criança. Meu Deus! Muito apetitico. Pra vocês verem. Vamos agora para o segundo pacotinho. Vai ser rapidinho. Nada de enrolação aqui. Vamos abrir logo ele, né? Eu vou rasgar mesmo, porque eu não quero. Fiquei com trauma, gente, de abrir o sacinho com a tesoura. Vem mais coisas. Aqui tá tudo em uma loja só. Mas eu vou mostrar primeiro logo pra vocês. Esse pá de cílios. Com esse aparelho, sei lá. Esse negócio pegador de cílios, sei lá. É aparelho de colocar os cílios. É isso aí. Você vem entendendo, né? Aqui, gente, ó. Quem gosta aí de colocar cílios, né? Esse aqui é um pegador. Acho que pega e vai botando assim. Eu não sei colocar cílios. Eu não sei. Comprei esse aqui. E já veio com um par de cílios. Bem fininho ele, tá, gente? E na mesma loja desse daí, né? Eu comprei... Deixa eu ver se... Esse pentinho. Ah, esse aqui veio grossinho, gente, ó. Eu gosto de partir o cabelo. Fazer repartições no cabelo, né? Com esse tipo de pente. Porque faz a repartição bem fininha. Aquela linha certinha, né? Sem a linha ficar torta. Então, esse pente ajuda bastante. Vou deixar o valorzinho aqui do lado, tá, gente? Dos produtos. Então, a produção. E o último na loja, gente, foi essa capinha aqui. Pra colocar o meu alicate. Ah, gente, achei bonitinha. Olha aqui. Tá vendo? De colocar o meu alicate. Que fica lá jogado na gaveta. Rolando pra lá ir pra casa. Às vezes tá aí no chão. Machuca a ponta. E aí, você vai e corre. Então, eu comprei essa capinha pra poder colocar. Né? Ele. Então, a produção está aqui vazio, está aqui vazio. Agora, esse outro aqui. Eu já esqueci. Meu Deus. Nem que tanto tempo assim. Eu tô esquecendo as coisas. Esquecendo as coisas que eu compro. Uai. Ah. Não creio. Meu Deus. Meu Jesus do céu. Gente, são dois cintos. Eu vi lá grosso, né? O cinto. Parecia ser grossinho. Mas. Eles vêm assim, ó. Bem fininhos. O cinto. Olha pra isso. Olha como é a figa linha dele. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó. É com preço. É amarelinho. Nossa, o material é bom, porque parece couro. É uma imitação de couro, né? Mas parece couro. Ó. Pra você usar com vestidinho, né? Amarrar aí no meio. Enfim. Deixa eu botar aqui no preto pra vocês verem, ó. Como é que é de fita. Assim, gente. Ó. Vou botar aqui no pretinho. Deixa eu só correr. Ó. Bonitinho, né, gente? Então, eu comprei o amarelo e comprei o verdinho também. Tá? Olha. O do Brasil ziu ziu. Ficou o último pacotinho aqui, o povo, ó. Esse aqui eu sei que é. Esse daqui eu sei, né? Esse daqui eu sei que é, exatamente. Tcharam! Gente, é uma calça. Nossa! Olha. Assim. Acho que eu já vou usar hoje, viu? Ó. Estica bastante, olha. Amei. Amazing. Como diz minha filha. Mamãe, eu não gustuei. Eu asmei. Ela tá falando isso, tá, gente? Nossa! Um jeans muito bacana, tá? Do jeitinho que eu gosto mesmo. Gostei. A cintura dela é alta. Porque eu gosto de calça mais assim, com cintura alta. Tá? Eu que tenho um potinho de barriga aqui, então fica legal, eu faço com cintura alta. Eu gosto assim. Gostei da calça. Bom, gente. Meu vídeo foi esse. Espero aí que vocês tenham gostado das comprinhas que eu fiz, tá? Chega mesmo. Chegou tudo certinho. Tudo ok, tá? Calça também maravilhosa. E é isso aí. Tudo que eu comprar, eu venho compartilhar aqui com vocês, tá? Então, grande beijo no coração de vocês. Fica com a gente, pega mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ir lá no meu Instagram, tá? Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.